De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Justin Bieber e Dona Hailey correm para o hospital com Jack Blues Bieber Após bebê não parar de chorar Justin Bieber e Dona Hailey foram vistos deixando o centro médico com Baby Bieber Eles correram após o Baby Bieber não parar de chorar Jack Blues e as babás disseram, segundo as informações, que estava tudo bem Que era normal que elas conseguiriam controlar a situação Mas Dona Hailey não quis ouvir Mandou Justin levar eles no hospital Naquele mesmo momento foi quando eles se dirigiram Desesperaram como pais de primeira viagem Desespero de Dona Hailey, segundo as informações Jack Blues está muito bem Mas como não parava de chorar Dona Hailey não quis saber do que as babás disseram E levou o Jack Blues correndo ao hospital Amigo do casal Bieber postou na rede social Dizendo que a filha dele nasceu no dia 23 E que o Jack Blues nasceu com um dia de diferente Ou seja, ele revelou que ele nasceu no dia 22 de agosto Segundo as informações Nós vamos continuar acompanhando Eu recomendo que assistam os vídeos anteriores E nos sigam nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok E que solidão virou umθur pinpoint A gente merece zender que o representante Ezequiel Toma Hailey C'estido E umúsica O que é isso?